Olá, pessoal! O vídeo de hoje vai ser um vídeo rápido a respeito de quando realmente a gente deve dar um banho no gatinho. O sushi é um gatinho que demanda mais cuidados, ele é muito peludo, creio que ele seja misturado de persa ou angorá, não sei. E mesmo escovando, ele dá uns bolos, tá vendo? Aqui embaixo. E vai ficando uma cor meio marrom, né amor? Então hoje eu vou levar ele pra poder tosar, pra tirar os bolinhos e dar uma aliviada também no pelo, porque ele não consegue lamber tudo e fica muito incomodado. E como tá muito quente, a gente gosta de fazer isso pra evitar que ele fique ingerindo também muito pelo e fique incomodado com o calor. E aí eu vou passar pra vocês algumas dicas que eu sempre recomendo na hora de chegar no pet, algumas recomendações que eu peço pro pessoal que vai tosar pra que não façam com ele. Ó, uma coisa importante que eu gosto muito, que eu peço sempre, né, quando eu vou tosar os meus peludos, é não cortar os bigodes, porque alguns locais não sabem, não pode ser cortado. Porque os bigodinhos deles é como... pode sair, ó. O bigodinho deles é... são os sensores que eles têm pra poder passar. Ei, vamos parar com isso? Então, eu peço pra não cortar os bigodes, peço pra fazer a tosa higiênica mais baixa possível, porque aproveitar que a gente já vai tá ali, né, a tosa sempre é a um dedo, fica bem baixinho, porque aí demora mais crescer, deixa ele mais tranquilo. Então, eu peço pra não passar o perfume, porque só de tirar de casa eles já ficam estressados, né, então eu peço pra não passar o perfume, porque quando chega os outros acham um negócio meio esquisito e ficam estressados. E não colocar gravata. Pelo amor de Jesus, não se coloca gravata em gato. Então, essas são algumas recomendações que eu sempre peço, todas as vezes que eu levo os meninos que são peludinhos, pra poder dar uma tosa e fazer um banho. Salvo esses, né, detalhes em questão de muito pelo, igual o mingau, os gatinhos de pelo curto não precisam de banho. Eu vou fazer um vídeo falando a respeito de como eu mantenho a limpeza deles e em breve vai tá aí no canal. E aí, gente, vamos lá colocar o domínio bem seguro. Eu sempre passo o cinto, viu, gente, porque se a polícia parar, pode dar B.O. Então, eu sempre amarro pra ficar bem seguro e não ficar balançando também. Vamos lá, amor! Ele odeia andar de carro. Né, amor? Eu não gosto, mamãe. É. Então, gente, por isso que eu evito. Só, tipo, uma, duas vezes no ano, mesmo, porque isso estressa muito eles. Tá vendo como que ele tá miando? Né, bebê? Tadinho. Olha só, gente, primeiro ele vai cortar as unhas. Sushi é muito bonzinho, fica muito quietinho. Aí a gente vai fazer... a gente não, né? Ele. Vai fazer a tosa, vai ser na tesoura ou no... Vai ser na máquina, né? Vai ser na máquina. E depois dá o banho, ou é antes? É, aí depois a gente dá o banho e depois repassa a máquina pra tirar as pontas que sobra. Uma coisa que eu sempre falo com o pessoal aqui, assim, eles já me conhecem, já sabem, eu sou um pouquinho chata, é não cortar os bigodinhos deles, né? Quando vem tosar, não passar perfume e não amarrar o lacinho, né? Gravatinha. Eu também não gosto. Sempre evito, viu, gente? Olha lá, ó, tem um golden ali no fundo, mas ele é tranquilo. Pra não ficar latindo muito, não deixar o gatinho estressado. Mas o sushi, ele é de boa. Olha isso, gente. Primeira vez que eu tô vendo isso, viu? Todo bonzinho, né, amor? Sai de casa é uma coisa, né? Vai ficar peladinho, amor. É. Gente, eu tinha era um carneiro e não sabia. Olha isso. Que quantidade de pelo. Meu filho do céu. Todos são tranquilos assim quando você vai tosar? Não. Não? Pode fazer a cara que você fez. A maioria da trabalho. Olha isso, gente. Que orgulho a mamãe tá, amor. Ah, esses bigodes, hein, moço. Não tosse os meus bigodes. Oh, meu Deus. É pelo demais. Olha como essa criança está tranquila. Tem um golden aqui, gente. Olha só. Tem um neném aqui, mas ele é muito bonzinho. Tá vendo que pessoa tranquila, gente? É um lorde. Dormia, não tenta fugir, não tenta morder, não tenta nada. Essa cara quase dormindo, menino. Muito bonitinha. É, mãe, me salva. Aí ele deita. Ele começa, ele deita. Tá bonitinho, velho. Olha isso, gente. A pessoa. Tá tomando um banhozinho. Olha lá. E tá quietinho. Né, neném? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto